Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sei que vocês estavam ansiosos por essa sequência de vídeos, né? Primeiro a gente falou do Abner, quem deve substituir o Abner, tá aqui no canal. Se deve ser o Azevedo, se deve ser o Nicolas, então acessa lá no vídeo, tá legal demais. Sempre embasando opinião com estatísticas, com análise, então aqui não vai ser diferente, a gente vai discutir. Com o Santos indo lá pro Japão, com o Santos se juntando à seleção olímpica, qual vai ser a real falta que o Atlético vai sentir de um jogador que não vive uma grande fase, por exemplo, como o Abner vive, mas é um ídolo do clube, é um jogador extremamente importante pra todo o contexto que o Atlético tá inserido, pela importância histórica, mas também pela qualidade que o Santos traz pro gol do Furacão, mesmo não vivendo uma boa fase, não deixa de ser o famoso Santana. Mas também a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, Wagner Luiz Guimarães. Cara, se você tá com alguma situação complicada na sua vida, no setor imobiliário, cara, tô querendo comprar uma casa e não tô achando, tô querendo comprar um apartamento e não tô achando, tô começando a montar minha vida junto com meu marido, junto com minha mulher. Cara, fala com o Wagner. Se você tá querendo se separar, diferente, situação diferente, separar e tá no imbróglio, fala com o Wagner. Se você tá querendo uma avaliação do seu imóvel pra uma negociação, fala com o Wagner, que o Wagner pode te ajudar demais. E também a gente não pode esquecer da melhor empresa de pisos de todo o Paraná, que é aqui a Evolução Pisos, empresa lá de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba. Então, caso você esteja buscando reformar seu negócio, reformar sua casa, reformar seu ambiente, seu escritório, pode ser que sim, fala com a Evolução Pisos que eu tenho certeza que eles têm o melhor serviço pra vocês. É só entrar nas redes sociais aqui, tanto do Wagner quanto do Evolução Pisos, que vocês vão ver que a dica que eu dou aqui pra vocês é extremamente confiável. Agora vamos falar de Santos, né? Santos vem sendo um assunto muito polêmico nesse canal, afinal é um goleiro que não vive seu melhor momento. Acho que esse início de campeonato brasileiro talvez represente o pior momento do Santos com a camisa do Atlético. São falhas em sequência. Esse era um cara que, por exemplo, foi o melhor goleiro do Brasil em 2019, fez um belíssimo segundo turno em 2020, mas é um goleiro que não vem passando essa segurança que a gente conhece, não vem demonstrando que, tecnicamente, realmente é um dos melhores do Brasil e faz por onde está, por exemplo, na seleção olímpica, ao que tudo indica o quarto nome ali da lista do Tite, pensando numa Copa do Mundo, atrás de Ederson, Alisson e o Everton. É um goleiro que tem muitas valências técnicas, mas não sei se é questão de confiança, não sei se é uma questão física, não dá pra entender realmente por que o Santos vem falhando tanto. Mas a gente tem que destacar a importância, é um goleiro ainda que tem muita qualidade debaixo das traves. No próprio jogo contra o Santos, acho que falhou ali no gol do Marcos Guilherme, mas no outro chute do próprio Marcos Guilherme, no chute do Pirani, fez belíssimas defesas. Então, acho que é um cara que representa muito pro Atlético Clube, pro Atlético Time, debaixo das traves. Continua entregando, segue entregando, vem sendo um cara que tem um nível muito alto, então, mesmo numa fase tão boa, vem sendo uma peça importante. Mas, acho que a gente perde o Santos no momento bom de perder o Santos. Eu posso me arrepender do que eu tô falando, mas acho que a gente perde o Santos no momento bom de perder o Santos. Porque vai começar o mata-mata, a gente não poderia ter um goleiro instável, principalmente nessa fase de mata-mata. Porque mata-mata é foda, cara. Mata-mata é laicar, qualquer erro é complicado. E a gente vai ter uma oportunidade pra ver como esses erros vêm sendo potencializados pelo sistema defensivo em geral, ou também exclusivamente pelo Santos. A gente pode olhar e enxergar assim, cara, era realmente o Santos que tava atrapalhando aqui. O time voltou a ter uma sequência mais segura, voltou a ter uma sequência de não tomar gols. Então, vai ser um termômetro interessante pra gente medir essas falhas recentes da defesa. E também pensando numa confiança, né? Porque eu tenho certeza que ou o Bento ou o Anderson, ou os dois, a gente tem que ter na nossa cabeça aqui que o Antônio Oliveira pode botar o Bento em Liga, Anderson em Copa. Algo que super acontece no futebol europeu, por exemplo. Um goleiro pega o campeonato local e o outro pega a Copa. Então, vamos ver como o Antônio vai lidar com essa administração do elenco também, né? O mérito que o Antônio vem tendo é manter esse elenco na mão. Agora, vamos ver como vai ser essa manutenção desse elenco na mão. Mas, como a gente ainda não tem uma resposta, se ele vai dividir, se ele vai optar só por um, eu vou tentar responder vocês, que muita gente me pergunta. Cara, qual você escolheria? Você escolheria o Anderson ou você escolheria o Bento? Cara, eu confesso pra vocês que eu vou apresentar primeiro os números, depois percepção, depois eu dou uma resposta. Indo pros números. O Anderson, na temporada 2021, com a camisa do Atlético, claramente, né? Que eu acho que é o ponto de comparação. Porque, por exemplo, o Bento foi reserva temporada passada e o Anderson foi titular do Náutico. Inclusive, foi uma peça muito importante pro Náutico se manter na Série B. A torcida do Náutico fez até campanha pra permanência do Anderson. Então, eu já acho que isso é algo que conta a favor do Anderson. Pessoal, essa experiência, realmente seu goleiro e titular de uma equipe. Porque o Bento, ele faz uma eliminatória muito boa contra o River Plate na oitava de final da Libertadores. Mas no brasileiro, e até mesmo no início de Paranaense, o nível não é o mesmo. Então, quanto aquele contexto de jogo potencializou o Bento a agarrar o que ele nunca tinha agarrado na vida? Não tô duvidando da qualidade do Bento. Acho que isso aí todo mundo já tem certeza. Mas, como é um ponto de comparação, uma parada é você ir bem num mata-mata, num jogo específico. Outra coisa é você ir bem numa sequência, numa campanha. E foi o que o Anderson conseguiu fazer. Conseguiu ir bem numa campanha. Mas vamos lá, vou trazer alguns números aqui. O Anderson jogou esse ano contra Rio Branco, Paraná, Azures, Maringá, Londrina e Toledo. Três jogos sem sofrer gol. Três clean sheets de seis jogos, né? Então, a metade do Anderson ficou sem tomar gol. Número interessante. Nos jogos que ele sofreu gol, ele sofreu cinco gols. Se eu não me engano, sofreu gol de Maringá, dois. Azures e Londrina. Então, sofreu gol em três jogos, cinco gols. Média de 0,83. Então, não é uma média baixa, levando em consideração que ele agarrou a maioria dos jogos. Não. Ele agarrou todos os jogos no Campeonato Paranaense. Então, não vou passar um pano e falar. Putz, a média do Anderson é ótima. Não. Ele já é uma média elevada. Sabe? Porque no Campeonato Paranaense, a gente entende que o nível é menor. Mas o trabalho foi tão mal feito dentro desse Campeonato Paranaense. Esse time do Lazzarone era tão instável, tão instável, que eu acho que dá pra passar um pouquinho a mão na cabeça. Agora, falando dos números do Bento, também nesse começo de temporada. O Bento agarrou também seis jogos. Cianorte, Cascavel, Operário, Alcas, Coritiba, Paraná. Eu acho que o nível de enfrentamento do Bento foi um pouco maior. Jogando o jogo de Sul-Americana, estreia contra o Alcas. Jogou contra o Operário, jogou contra o Coritiba. Então, os times no próprio Campeonato Paranaense que o Bento enfrentou, foram, sim, de um nivelzinho maior. Jogos sem sofrer gols. Apenas dois jogos sem sofrer gols. Um na Sul-Americana e, se eu não me engano, outro contra o Paraná. Seis jogos, como a gente tinha falado. Sofreu oito gols. Nessa sequência, né? Muito potencializado também pelo jogo contra o Operário, que o Atlético acaba sendo goleado. Média de 1.3. Média do Anderson é 0.83. Então, já é um numerozinho maior. Mas agora eu vou falar minhas percepções. Tiago, quem você acha um goleiro melhor? Cara, debaixo das traves, saindo do gol, bola aérea, mano a mano, cinco atacantes. Eu acho que o Anderson se provou um goleiro melhor. Acho que o Anderson é um cara que entrega mais. Eu acho que o Anderson é um cara que está mais seguro. É um cara que já viveu um grande momento no futebol nordestino. Não só no Náutico, mas também no Santa Cruz. Então, o recorte que a gente tem do Anderson indo bem, é um recorte maior do que a gente tem do Bento indo bem. Mas é o que eu falo. Isso em nenhum momento é um demérito do Bento. O Bento já fez grandes jogos pelo Atlético na temporada passada e nessa temporada também. Mostrou sua importância. Mostrou que é um goleiro que a gente pode contar. Mas eu acho que, por exemplo, se for para encarar um América de Cali, eu acho que o Anderson vai sentir menos o jogo. Eu acho que o Anderson é um goleiro que passa mais essa segurança. Segurança que a defesa está precisando. Não é uma segurança que, por exemplo, a gente só está falando nesse quesito porque o Santos está indo embora. Não. A defesa está precisando de um cara que tenha uma personalidade também. Pelo comportamento, eu vejo o Anderson com mais personalidade para chegar e dar um esporro. Dar uma corda geral. O goleiro é uma posição. A gente tem até um goleiro aqui na família 3 pontos. Um salve para o nosso querido Paulão. E sabe, cara. O goleiro precisa estar ali mais ligado que todo mundo. Eu acho que a fase do Anderson é melhor. Eu acho que a carreira do Anderson é mais estável. Eu acho que o Anderson, nesse período, deveria assumir a vaga. Por tudo que eu falei. Acho que existe um embasamento muito bom. Não só em números, mas em trajetória. Mas em quesitos técnicos também. Que valem a pena a gente ressaltar. Tiveram jogos no Campeonato Paranaense, cara. Por exemplo, Londrina, que o Anderson fez alguns milagres. O jogo contra o Azul. A gente nem sabe se a bola entrou, mas o Anderson fez alguns milagres. Jogada de um contra um, ele cresce. Difícil chutar por baixo. Difícil chutar por alto. Marcar gol no Anderson. Acho que a gente tem um goleiraço. Já recebeu propostas de clube de Série B. Clube de Série A. O meu também é muito bom. Mas nesse primeiro momento, pelo menos, para mim. É um jogador na lateral esquerda. Que vocês vão descobrir acessando no vídeo aqui embaixo. E é o Anderson. De goleiro titular. Não se esqueçam de seguir a página aqui dos nossos patrocinadores. Beleza? Tamo junto a nós, meu povo.